Boa tarde, então, e obrigado pela paciência de vocês até agora. Vai ser absolutamente anticlimático, depois de discussões do Botelho apresentando a tradução que ele mesmo fez do Júlio César, depois de ouvir a Catarina falando sobre a interpretação do Hegel para o Mercador de Veneza, depois de ouvir o professor Culleton falando e nos mostrando parte do filme, eu leio o texto que eu vou ler, mas, bom, paciência, é o que temos para hoje. Na verdade, esse texto é uma tentativa de acertar contas com um projeto pessoal que tem a ver com a interpretação que o Stanley Cavell faz das peças do Shakespeare, ou seja, é algo muito pontual, e não tem, obviamente, a generalidade nem o colorido daquilo que vocês falaram até então. E a primeira coisa que eu quero me explicar é sobre a primeira pergunta que eu preciso responder, porque esse título da conferência, que é o Shakespeare de Emerson, qual interesse pode haver nas opiniões de Emerson sobre o Shakespeare? Com tantos outros intérpretes geniais do corpus shakespeariano, por que eu escolhi o Emerson? E aqui eu estou falando no Ralph Waldo Emerson, considerado por muitos como uma espécie de pai da filosofia norte-americana, etc., um autor do século XIX aqui da nossa América, no caso, Norte-América. Bom, na verdade, eu também preciso confessar para vocês que o Emerson vai aparecer aqui como um coadjuvante em uma investigação que eu estou levando a curso sobre a interpretação que o Cavell faz dos textos do Shakespeare, num livro chamado Deson and Knowledge, que é uma coletânea de ensaios do Cavell sobre as peças do Shakespeare. Eu já tive a oportunidade aqui na Unicinos, no Colóquio de Filosofia e Literatura, de falar da interpretação do Cavell para a peça Othello, e, bom, desde então, isso foi em agosto, desde então eu venho sistematicamente lendo as outras interpretações e me ocorreu que o que eu posso propor para vocês é uma espécie de arqueologia cavelliana da presença da filosofia na obra do Shakespeare em geral. O Cavell tem essa ideia, vamos dizer assim, de uma zona de intersecção entre filosofia e literatura de ficção, onde o Shakespeare é um interlocutor privilegiado para ele. Então, o que eu vou propor para vocês é isso que eu estou chamando de uma arqueologia cavelliana, da presença da filosofia na obra do Shakespeare, mas não de qualquer modo de fazer ou pensar a filosofia. O que importa para mim é avaliar uma intuição central do Cavell, que ele diz o seguinte, cito ele, o surgimento do ceticismo, tal como aparece nas meditações de Descartes, já está em plena existência em Shakespeare, a partir das grandes tragédias nos primeiros anos do século XVII, na geração que precede a geração de Descartes. Então, o que ele está dizendo é que existe uma antecipação do clima cético cartesiano, não de qualquer ceticismo, nas tragédias do Shakespeare, e que não se dá pela difícil questão de, cito ele, como se conduzir da melhor forma em um mundo incerto, e sim por meio de uma pergunta ainda mais dramática, cito de novo Cavell, como viver em absoluto em um mundo sem fundamento. Essa é a ideia do Cavell, do que seria um resíduo do ceticismo cartesiano. O Botelho nos falou, por exemplo, bastante persuasivamente, vamos dizer assim, uma certa interpretação cética, a partir da suspensão do juízo, na peça do Gílio César, não é exatamente uma peça a qual o Cavell tenha se dedicado, especialmente ele enxerga o ceticismo de um modo geral, compondo, vamos dizer assim, um pano de fundo do pensamento do Shakespeare. E nesse cenário cartesiano, especialmente a partir da terceira meditação, a gente tem a garantia da existência de Deus, isso é dado, a partir dali, e essa garantia funciona como uma espécie de fiel de balança na adequação dos nossos juízos sobre o mundo e o próprio mundo. Mas, por outro lado, nos lembra o Cavell, também nesse cenário cartesiano das meditações, nós temos a clara percepção de que, se retirada a garantia da existência de Deus, nós perdemos o nexo entre nossas crenças sobre o mundo e sobre as outras mentes, e o próprio mundo, e o seu mobiliário, e as outras mentes que o habitam. Ou seja, a existência de Deus nas meditações funciona como uma espécie de, o que eu estou chamando de fiel de balança, entre a representação e o representado. Sem isso, tudo desmorona. Vamos dizer assim, é pela prova da existência de Deus que é recuperado, por exemplo, o mundo exterior, a crença certa no mundo exterior. Ou seja, isso faltando, tudo colapso. Volta-se à situação da primeira meditação, de absoluto, ou pelo menos da segunda, onde o máximo que se consegue é uma certa prova da existência de si mesmo, e nada mais. Ou seja, eu preciso da existência de Deus para resgatar as minhas crenças certas sobre a existência do mundo exterior, para algo além da minha consciência. De acordo com o Cavel, esse cenário, bem como as suas implicações éticas e epistemológicas, são antecipadas em Shakespeare, praticamente 40 anos antes das publicações das meditações de Descartes. Eu não sei quanto a vocês, mas, do meu ponto de vista, essa me parece uma aposta enorme, sobre vários aspectos. Entre outras coisas, está sendo afirmado que certos aspectos centrais de uma das obras que inaugura a filosofia moderna, que é as meditações, são vislumbrados fora da província do que costumeiramente nós chamamos filosofia. O que está sendo afirmado é que as tragédias de Shakespeare antecipam aspectos centrais daquilo que nós passaríamos a considerar como filosofia a partir da segunda metade do século XVII, tendo o Descartes como o pai fundador, vamos dizer assim, de uma espécie de concepção da filosofia dali para frente. Pois bem, e onde que entra o Emerson nessa estratégia investigativa? O método que eu gostaria de propor é catalogar os indícios dessa antecipação do ceticismo cartesiano e as pressuposições implicadas nessa antecipação nas observações de dois escritores filósofos, e eu levo essas duas palavras juntas, que falaram sobre Shakespeare. O primeiro, obviamente, Ralph Waldo Emerson, e o segundo, no pano de fundo, um outro autor que também compõe aquilo que a gente pode chamar de um corpus perfeccionista de Cavel, o Thomas Carlyle. Trata-se, portanto, de buscar elementos para avaliar a audaciosa intuição de Cavel em autores que lhes são caros e que fazem parte, vamos dizer assim, de uma certa concepção das relações entre filosofia e literatura que ele defende. Eu não sei ao certo se o que vamos encontrar nessa aproximação com Emerson e com Carlyle em relação a Shakespeare é fogo amigo ou confirmação retrospectiva. Eu não sei ao certo o que Emerson ou Carlyle têm a nos ensinar sobre a relação de Shakespeare e o ceticismo cartesiano. Eu não sei ao certo se acabaremos por encontrar temas que correm em paralelo, mas que são intrinsecamente estimulantes e mereceriam discussão independente dessa hipótese ou dessa aposta, dessa intuição caveliana. Mas só há um jeito de descobrir, a saber, colocando em marcha a estratégia escolhida. E, de fato, quando eu comecei a ler os textos de Emerson sobre Shakespeare, os textos de Carlyle sobre Shakespeare, buscando nesses textos subsídios para a leitura do Cavel, eu não sabia exatamente o que encontrar. Agora eu sei um pouco mais, depois de ter lido, mas, quando eu montei essa estratégia, eu, de fato, fiz uma aposta. Vamos ver se eu encontro alguma coisa lá que me ajude. Talvez a gente chegue ao final aqui, daqui a alguns 40 minutos, e você diga, olha, Eduardo, essa estratégia você tem que jogar fora, não tem nada do que você falou aí que subsidie, vamos dizer assim, essa aposta do Cavel. Eu espero que, pelo menos em alguns pontos, eu tenha sido bem-sucedido. E essa conversa de hoje é tão somente um esboço da aplicação dessa estratégia, uma primeira tentativa. No caso de Carlyle, o esforço tem seu foco na terceira conferência de um livro dele, chamado Os Heróis, O Culto dos Heróis e o Heróico na História, de 1840. E essa conferência, a terceira, leva o título O Herói como Poeta, Dante e Shakespeare. Livro que, aliás, sugere, ou sugeriu para Emerson o modelo para os homens representativos, que ele publicaria dez anos depois, em 1850. Desta obra, Os Homens Representativos, do Emerson, eu vou destacar o capítulo Shakespeare, ou Poeta, que é o principal alvo do que eu tenho para falar, pelo menos na primeira metade dessa conversa hoje aqui. Feitas, então, as devidas observações sobre o porquê do título Shakespeare de Emerson, vamos ao que interessa, que é o que Emerson nos diz sobre o Shakespeare. E o que isso pode ter a ver com a interpretação do Cavel de que o ceticismo do Descartes estava lá nas tragédias do Shakespeare. A frase inicial do capítulo Shakespeare, ou Poeta, toca no tema difícil e de inspiração, na verdade, kantiana, da originalidade do gênio, e, portanto, da originalidade do próprio Shakespeare. Você sabe que a introdução do termo gênio como um termo de crítica artística, na verdade, é um resíduo da crítica do juízo. Emerson, como um leitor, vamos dizer assim, em assíduo do diálogo alemão recupera esse termo, essa expressão gênio, esse termo técnico, kantiano, no contexto, por exemplo, da sua própria investigação, sobre Shakespeare. E aí diz o... A primeira frase do texto do Emerson é a seguinte, os grandes homens são melhor distinguidos por seu alcance e extensão do que por sua originalidade. Se requeremos que a originalidade consista no tecer, tal qual uma aranha, sua teia a partir de suas próprias entranhas, ou encontrar argila e fabricar tijolos e construir uma casa, então, nenhum grande homem é original. Um pouco mais adiante, o Emerson solta uma das suas frases lapidárias no mesmo contexto. Diz o Emerson, o maior dos gênios, é o homem mais endividado. O gênio, segundo Emerson, capta algo de sua época. Ele é, nas palavras de Emerson, um coração em uníssono com o seu tempo e o seu país. Ele, ainda nas palavras de Emerson, encontra a si mesmo no rio dos pensamentos e eventos, levado adiante pelas ideias e necessidades dos seus contemporâneos. A discussão sobre a originalidade de Shakespeare, nos termos de Emerson, é uma solução para a disputa sobre os métodos de composição de Shakespeare, que, em alguns casos, já foram ilustrados pelo Botelho, essa ideia de que o corpo shakesperiano é formado a partir de obras que já existiam, na maior parte. Sob a disputada pergunta sobre a autoria de um conjunto de textos que atribuímos tentativamente a Shakespeare. Uma das perguntas mais interessantes, quando olhamos para o trabalho dos scholars, aqueles que se dedicam a estudar o Shakespeare, que, obviamente, não é o meu caso, é quem, de fato, escreveu o que atribuímos a Shakespeare. Uma pergunta que foi feita publicamente e por escrito, pela primeira vez em 1857, e que continua gerando especulações e discussão, com uma parada, um desfile de candidatos à espreita. O primeiro deles, Visconde de Albain, mais conhecido entre nós filósofos como Francis Bacon, ou o meu chará, Eduard de Vé, 17º Conde de Oxford, aliás, o principal suspeito para o Freud de ter escrito as peças que nós dizemos terem sido feitas por esse Shakespeare. Ou Christopher Marlowe, ou Sir Eduard Dyer, aliás, tem dois charás meus nessa lista, dois Eduardes. Ou Roger Manners, 5º Conde de Rootland, ou Sir Henry Neville, e, inclusive, duas mulheres, Amília Nenier e Mary Herbert, Condessa de Pembroke. Todos esses nomes que surgem aí nas discussões dos scholars, pelo menos desde 1857, como sendo possíveis autores, coautores, das peças que nós atribuímos a Shakespeare. As dúvidas sobre a autoria do corpus shakespeariano são motivadas em grande medida pela desproporção entre a grandeza do que foi realizado e as capacidades finitas de imaginação e informação que qualquer pessoa de carne e osso enfrenta ou enfrentaria. A conta não fecha, como se diz, e ainda tem, no fundo, um certo desamparo aristocrático. Não pode ser o caso que um fazendeiro de uma cidadela rural, sem formação universitária, sem distinção nobiliárquica, tenha feito isso tudo. Praticamente toda a lista desses possíveis candidatos são nobres, óbvio. A discussão de Emerson sobre a autoria e originalidade é também um modo de avaliar a aposta de Cavell. Os aspectos relevantes do cenário cético-cartesiano, que teriam sido antecipados nas tragédias de Shakespeare, podem ser pensados como compondo o clima de uma época, o que é capturado nas tragédias, clima para o qual Shakespeare foi receptivo, para usar um termo emersoniano. Então, aqui é uma primeira tentativa de pensar o conceito de gênio como sendo algo que pudesse estar sensível a determinadas características de uma época, que antecipa, vamos dizer assim, em 40 anos, o que está cristalizado nas primeiras, nas meditações do Descartes, e que estaria, vamos dizer assim, circulando ali. E que o Shakespeare teria, vamos dizer assim, capturado de alguma maneira. Cito ainda o Emerson falando sobre a receptividade. A grande capacidade do gênio, se poderia quase dizer, consiste não em ser original em absoluto, em ser totalmente receptivo, em deixar o mundo fazer tudo e sentir o espírito do tempo passando desobstruído pela mente. Essa é uma frase que aparece lá nos comentários dele sobre Shakespeare. Em larga medida, essa discussão sobre originalidade, a capacidade do homem de gênio para captar o clima de opinião de uma época ou de uma nação, para deixar fluir o espírito da hora por sua mente, é substanciada pela análise que Emerson faz do material bruto das tragédias de Shakespeare, para saber, esse arsenal já escrito, de manuscritos e peças, que a tradição, vamos dizer assim, deixou à disposição para que esse Shakespeare pudesse operar a partir dali. Diz o Emerson, quando Shakespeare deixou Stratford e foi para Londres, existia na forma de manuscritos um enorme corpo de peças teatrais, de todas as épocas e autores que eram produzidas. Hoje, não é mais possível dizer quem as escreveu por primeiro. Elas constituíam uma propriedade do teatro por tanto tempo e tantos novos gênios as ampliaram ou alteraram, inserindo aqui um diálogo ou toda uma cena ou adicionando uma canção que ninguém mais poderia alegar direitos sobre elas. Felizmente, nenhum homem assim o quis. Com clara vocação platônica, Emerson coloca ainda o tema da originalidade em um outro registro. Cito Emerson, o pensamento é propriedade daquele que pode pensá-lo e daquele que pode adequadamente colocá-lo no lugar. Um certo constrangimento marca o uso de pensamentos emprestados, mas tão logo tenhamos aprendido o que fazer com eles, tornam-se nossos. Na interpretação sugerida pelo professor Alfredo, do Shakespeare como um realizador empresarial do teatro, não parece ter espaço para esse constrangimento que o Emerson está falando, muito pelo contrário. Essa peça deu certo, então vamos adaptá-la, vamos fazer de novo. Eu não posso deixar passar aqui essa observação sem colocá-la ao lado de uma das sentenças mais impressionantes de um outro artigo, de um ensaio de Emerson, para mim é a sua obra-prima, chamado Autoconfiança, ou Self Reliance. O que lá o Emerson diz sobre esses pensamentos que são tomados de empréstimo? Um homem deveria aprender a detectar e espreitar esse raio de luz que lampeja de dentro, através de sua mente, mais do que o esplendor do firmamento dos bardos e sábios. No entanto, ele repudia inadvertidamente o seu pensamento apenas porque é seu. Em toda obra de gênio, nós reconhecemos os pensamentos rejeitados. Eles retornam a nós com uma certa majestade alienada. As grandes obras de arte não nos ofertam lição mais tocante do que esta. Elas nos ensinam a ser fiéis, com inflexibilidade bem-humorada, às nossas impressões espontâneas, mormente quando o clamor inteiro das vozes encontra-se do lado oposto. De outro modo, um estranho dirá amanhã, com bom senso magistral, precisamente o que temos pensado e sentido o tempo todo, e seremos forçados a aceitar de outrem, com vergonha, a nossa própria opinião. Nesse capítulo sobre Shakespeare, de homens representativos, o elogio dessa individualidade imperial do gênio é marcado com uma surpreendente virada. Diz lá o Emerson falando sobre o Shakespeare, é fácil perceber o que é melhor escrito ou feito por um gênio no mundo. Não foi trabalho de um homem, mas nos chega pelo amplo trabalho social, quando milhares trabalham como um, compartilhando o mesmo impulso. Qual seria esse mesmo impulso que faria o drama shakespeariano navegar por mares céticos? Qual o clima de opinião em Londres, na passagem do século XVI para o século XVII, que provocaria, por exemplo, uma reflexão sobre os desafios de viver em um mundo sem fundamento? Bom, eu não tenho exatamente a qualificação para responder a essa pergunta, eu até botei aqui uma observação do tipo incluir referências ao contexto cultural. Ou seja, nós precisamos buscar, talvez, em alguns momentos da história da Inglaterra, o que seriam, vamos dizer assim, esses gatilhos, vamos dizer assim, para esse ceticismo do Shakespeare. Eu tenho algumas ideias sobre isso, não vou aborrecer vocês em relação a isso hoje, pelo menos. Para Carlyle, um dos mais destacados intérpretes do idealismo alemão para o público de língua inglesa, tradutor, por exemplo, dos anos de aprendizado de William Meister, de Goethe, deve ter sido, no mínimo, divertido ler a seguinte afirmação que Emerson faz sobre a paternidade da literatura alemã. Ainda falando sobre Shakespeare, o Emerson diz o seguinte, não era possível escrever a história de Shakespeare até então, pois ele, Shakespeare, é o pai da literatura alemã. Foi com a introdução de Shakespeare na Alemanha, por meio de Lessing e das traduções de Willen e Schlegel para suas obras, que a rápida explosão da literatura alemã estava intimamente conectada. Não antes do século XIX, cujo gênio especulativo é um tipo de Hamlet vivente, poderia a tragédia de Hamlet encontrar leitores tão sagazes. Agora, a literatura, a filosofia e o pensamento são ou estão shakesperizados, na expressão do Emerson. O que há de peculiar, então, nesse leitor do século XIX, que o habilita a ler Hamlet de uma forma que os contemporâneos do próprio Shakespeare, que a audiência da sua época não estava habilitada a ler? Considerando a recepção de Hamlet à sua época, não seria essa afirmação um exagero? Ou a recepção calorosa e a aclamação não andam de mãos dadas com a compreensão? Agora, me encaminho para uma passagem que pode nos ajudar a compreender uma pressuposição dessa aposta caveliana, uma pressuposição sobre os limites entre filosofia e literatura. Quase ao final do capítulo, Emerson escreve, alguns críticos hábeis e respeitados pensam que nenhuma crítica sobre Shakespeare é importante, a não ser que considere tão somente os seus méritos cênicos, que ele é falsamente julgado como um poeta ou um filósofo. Juntamente com esses críticos, têm em alta conta os seus méritos cênicos, mas, ainda assim, penso que são secundários dos émeros. Ele foi um homem completo, que gostava de falar, um cérebro exalando pensamentos e imagens, que, ao comunicá-los, encontrava o drama mais à mão. Tivesse ele sido menos do que foi, teríamos que considerar quão adequadamente ele preencheu o seu espaço, quão bom ele foi, por exemplo, como dramaturgo. E ele é o melhor do mundo, dizemos. Mas ocorre que aquilo que ele tem a dizer é tão relevante que não precisamos atentar para o meio utilizado. E ele é como algum santo, cuja história deve ser expressa em todas as línguas, em verso ou prosa, em canções e pinturas, e talhada em provérbios. De tal modo que a forma de ocasião, dada ao significado do que é dito pelo santo, se uma conversa, uma oração, um código de leis, que isso é imaterial comparado com a universalidade da sua aplicação. Pois bem, vários pontos são importantes aqui, nessa passagem um tanto longa do Emerson, mas eu peço a atenção de vocês para essa frase. Aquilo que ele, Shakespeare, tem a dizer é tão relevante que não precisamos atentar para o meio utilizado. Esta é a resposta de Emerson para a velha disputa da República. Esta é a sua resposta para os supostos limites entre filosofia e literatura, entre filosofia e drama. A saber, pouco importa onde é que a gente traça esses limites. O veículo, o meio ou a forma do que está sendo dito não é o lugar para o qual a nossa atenção deveria estar colocada. Eu não tenho tanta certeza se pudermos resolver essa questão assim, de forma tão expeditiva. Gostaria de acreditar que sim, de todo modo. Nos pouparia pelo menos algum latim metafilosófico sobre as relações entre filosofia e literatura. É mais fácil dizer com o Emerson, pouco importa. Vamos olhar o que está sendo dito, pouco importa se está sendo dito em um tratado de filosofia ou em uma peça de teatro. Agora eu vou passar à segunda fase, que é... buscar no Carlyle, que foi a inspiração para os textos do Emerson. Tem uma relação muito clara entre o texto do Carlyle, que é o herói, o heróico na história e tal, o heróismo na história, e depois os homens representativos do Emerson. É a mesma estrutura, quer dizer, é um livro que trata, do Carlyle, de grandes personalidades, os heróis na história, e depois o Emerson escreve os homens representativos. Em alguns casos, inclusive, os heróis ou os homens representativos são os mesmos, como no caso do Shakespeare, por exemplo, que se repete nas avaliações do Carlyle e nas avaliações do Emerson. Eu quero convidar vocês agora para uma seleta de passagens do ensaio de Carlyle sobre a figuração do herói como poeta. Eu vou poupá-los das hipóteses, um tanto quanto bizonhas, de Carlyle sobre a função do herói na história e as conclusões que ele tira sobre a organização da sociedade civil a partir da função destacada do herói como um guia para a humanidade. Aqui, por exemplo, na palestra da Catarina, foi ensaiado, aquele negócio do espírito absoluto se realizando na história, é mais ou menos o mesmo clima do Carlyle aqui. Os heróis são esses que instanciam esses momentos de realização do espírito absoluto. É a mesma coisa, vamos dizer assim, é o mesmo modelo na filosofia da história dos homens, dos heróis do Carlyle do que na filosofia da história do Hegel. Não à toa, o Carlyle é um dos maiores intérpretes do idealismo alemão para os leitores de língua inglesa da sua época, no século XIX. Mas eu não vou falar disso. Deixemos isso de lado. Os tempos não andam lá muito propícios para fazer barulho com o messianismo, relações possíveis ou impossíveis do espírito na história ou mesmo os salvadores da pátria. Então, eu começo com a seguinte frase de Carlyle. Tal como Dante, que é o homem italiano, foi enviado para esse mundo para corporificar musicalmente a religião da Idade Média, a religião de nossa Europa moderna, sua vida interior. Do mesmo modo, podemos dizer, Shakespeare corporifica para nós a vida exterior da nossa Europa, tal como se desenvolveu naquela época, com seus modos cavalheirescos, cortesias, humores, ambições, com o modo prático de pensar, agir e olhar para o mundo dos homens de então. A partir de Homero, ainda podemos construir a Grécia Antiga. De igual forma com Shakespeare e Dante, após milhares de anos, ainda será legível o que era a nossa Europa na fé e na prática. Dante nos deu a fé ou alma. Shakespeare, de forma não menos nobre, tem nos apresentado a prática ou corpo. Nessa passagem, não é surpreendente que o conservador Carlyle caracterize Dante como o guardião da alma da Europa para gerações futuras. O que serve ao nosso ponto é que Shakespeare não será lembrado, de acordo com Carlyle, como o repositório da alma da Europa. Pelo menos, se compreendermos o fenômeno da alma humana na sua relação com a fé, seja ela qual for. E por que esse ponto nos interessa, para a interpretação mais geral dos pontos do Cavell? Pela simples razão que ilustra um aspecto da aposta caveliana, a saber, a imagem do ceticismo cartesiano que nos deixa em um mundo sem fundamento quando Deus sai de cena ou fica tempo demais nos bastidores e perde a deixa para reingressar ao palco das ideias. Mas podemos pensar a observação de Carlyle como uma antevisão do quase total desinteresse pelos temas da religião nos estudos sobre Shakespeare, até bem pouco tempo atrás. Como se Shakespeare e seus personagens estivessem completamente imersos na secularização do mundo e das relações humanas, recebendo tão somente o impacto colateral das transformações da reforma, do rompimento político da Inglaterra com a Igreja de Roma ou de seus movimentos de restauração do catolicismo? Não me parece totalmente equivocado, mas não deixa de conter algum exagero essa hipótese. O que, no fundo, nós devemos pensar dessa equação? Dante igual a alma, Shakespeare igual ao corpo? A primeira resposta talvez passe por reconhecer que, ao contrário do tempo de Dante, no tempo de Shakespeare, nós presenciamos uma batalha pela alma na Europa. Uma batalha que leva o nome de reforma protestante. Campos de batalha não costumam oferecer imagens edificantes. Se é da memória da alma da Europa que Carlyle está falando, talvez fosse mais prudente deixar essa tarefa para o Dante. A segunda resposta já estava disponível na época do próprio Carlyle, ou seja, a precariedade de informações disponíveis sob as crenças e práticas religiosas do próprio Shakespeare. A pergunta, em termos religiosos, no que Shakespeare acreditava, não é de fácil resposta. Como nos lembra Brian Cummings, o intérprete do Shakespeare diz o seguinte, os materiais para uma autobiografia espiritual de William Shakespeare estão claramente faltando. A terceira resposta, que de certo modo é sugerida por Carlyle, na sequência do seu texto, nos diz que essa oposição entre alma e corpo não é exatamente um retrato de partes incomunicáveis, que as práticas do corpo, a vida exterior da Europa, como suas cortesias, humores e ambições, também ela é vincada e acomodada a certas crenças sob a alma. Diz Carlyle, em algum sentido, pode ser dito que essa gloriosa era elisabetana, com o seu Shakespeare, com os seus resultados e o florescimento de tudo o que a precedeu, é ela própria, tributária, do catolicismo da Idade Média. A fé cristã, que foi o tema da canção de Dante, produziu essa vida prática que Shakespeare cantou. Pois a religião era, tal como agora é e sempre será, a alma da prática. O primeiro fato vital na vida dos homens. E observo aqui, com uma curiosidade, que o catolicismo da Idade Média foi abolido tanto quanto atos do parlamento possam abolí-lo antes do aparecimento de Shakespeare ser o mais nobre produto. Diz Carlyle. Bom, eu, de minha parte, não sou a pessoa mais indicada para discutir os reflexos nas práticas da vida exterior da Europa, ou, quiçá, da Inglaterra, do ato de supremacia, promulgado em 1534 por Henrique VIII, 30 anos antes do nascimento de Shakespeare. Quando o Carlyle refere ao catolicismo ter sido abolido da vida da Europa, ou pelo menos da vida da Inglaterra, ele está referindo exatamente aquele momento onde Henrique VIII, o que é conhecido como ato de supremacia, rompe, por razões que vocês já devem saber, obviamente, o que estava em jogo ali. Também não sou a pessoa mais indicada para disputar a tese de que o gênio de Shakespeare é o mais nobre produto do catolicismo, mas o meu radar me informa de um certo excesso, pelo menos nessa última afirmação do Carlyle. Mas sigamos, agora com uma afirmação que não parece, prima fati, o resultado de um excesso. Diz Carlyle, tem sido dito que existe na construção dos dramas de Shakespeare, a parte, todas as outras faculdades, como são chamadas, um entendimento manifesto que iguala aquele do Novum Organum, de Bacon. O que me interessa nessa passagem é um ponto já descortinado em Emerson, a saber a transição, sem mais sobressaltos, da filosofia para a literatura. Não vou explorar aqui qual o entendimento expresso no Novum Organum, que poderia igualar o entendimento ou compreensão resultante do drama shakesperiano. Talvez, para os meus fins aqui, trata-se do abandono do método silogístico, do recurso à indução, a prioridade da observação sobre o raciocínio dedutivo, a natureza como algo a ser interpretado por meio de hipótese e confirmação experimental. Talvez cada um desses aspectos da nova ciência de Bacon pudesse ser espelhado no drama shakesperiano e pudesse constituir uma porta de entrada para o ceticismo. Talvez pudesse fazer um elogio ao que se convencionou chamar de trindade secular, que era o compasso náutico, a pólvora e a imprensa com tipos móveis, lembrando da eficácia do desenvolvimento tecnológico na produção de alterações nos negócios humanos. Aliás, é o próprio Bacon que publica no Novo Órgano, quatro anos após a morte de Shakespeare, o seguinte. Cito Bacon. De fato, essas três coisas, a saber, a arte da impressão, a pólvora e o compasso náutico, têm alterado a face e a condição das coisas em todo o globo. A primeira na literatura, a segunda na arte da guerra e a terceira na navegação. E inúmeras mudanças se seguiram de tal modo que nenhum império ou seita ou estrela parece ter exercido o maior poder e influência nos assuntos humanos do que estas coisas mecânicas. Eu continuo não sabendo que tipo de entendimento Carlyle julga estar presente tanto no Novo Órgano, quanto no drama shakesperiano. Mas agora, com essa passagem em mãos do Bacon, eu ganho pelo menos uma possível explicação para a tese de que Shakespeare corporifica para nós a vida exterior de nossa Europa, o modo prático de pensar e agir e olhar para o mundo dos homens de então. E a explicação passaria pelo exercício já realizado, por exemplo, por Adam Cohen, que procura mostrar as referências no drama shakesperiano destas três e, quiçá, de outras tantas inovações tecnológicas que mudaram o cenário da Europa, com uma velocidade e impacto muito superiores aos vais e vens das disputas religiosas. Esse cidadão, Adam Cohen, tem um verbete dele no handbook de Oxford, de Shakespeare, que foi editado em 2012, em que ele faz exatamente esse exercício. Ele busca as referências, em todas as peças do Shakespeare, ao compasso náutico, à pólvora e à impressão por tipos móveis, e ver como que isso aparece nos textos, nessas invenções tecnológicas e tal, como é que isso aparece no texto. Isso aqui seria um modo de interpretar, vamos dizer assim, esse aparecimento, vamos dizer assim, do corpo, da prática da Europa, das coisas do dia a dia, deixando, vamos dizer assim, a alma sob o pano de fundo. Seja qual for a direção que possamos dar para a aproximação entre Shakespeare e Bacon, supondo que a hipótese de que foi o próprio Bacon que escreveu as coisas que nós dizemos com o Bacon, que o Shakespeare escreveu, tirando isso, é possível ser menos ambicioso e ficar apenas com esta imagem de uma transição suave, sem sobressaltos, entre filosofia e literatura. O que já seria um resultado interessante, mas, assim, que é uma das pressuposições da aposta caveliana é que a gente possa transitar da literatura para a filosofia, a gente possa subsidiar essa ideia de que, por exemplo, um cenário filosófico das meditações foi antecipado no drama do Shakespeare. Mas vejamos agora uma outra passagem que parece ir em uma direção contrária da aposta de Cavell sobre o ceticismo em Shakespeare. Diz Carlyle, Eu não posso chamar Shakespeare de cético como alguns o fazem. Foram eles enganados por sua indiferença aos credos e disputas teológicas de seu tempo. Não, ele não era sem patriotismo, embora diga pouco sobre o seu patriotismo, nem cético, embora diga pouco sobre a sua fé. Tal indiferença, diz Carlyle, era, contudo, fruto de sua grandeza. Todo o seu coração estava em sua própria esfera de adoração. Todas estas controvérsias de importância vital para os outros homens não eram vitais para ele. Bom, em primeiro lugar, a expressão cético nesse contexto do Carlyle está mais próximo de ateu ou agnóstico do que da acepção filosófica do termo que interessa para avaliar a aposta de Cavell. Além disso, a explicação oferecida aqui para o Carlyle dessa indiferença do Shakespeare em questões políticas e religiosas da sua época, em última instância, colocando ele, Shakespeare, fora do calor da hora, fora da arena das filiações de ocasião, isso que Carlyle chama de indiferença, então, nós poderíamos muito bem pensar sob a ótica do exercício pirrônico da epoquê, da suspensão do juízo, que nos falou o Botelho, da recusa ao assentimento. Grandeza e indiferença à la montagne, poderíamos dizer. Afastar-se da controvérsia para melhor avaliá-la, recusar a diafonia, não ser mais uma voz no coro das vozes contrárias, talvez aqui a indiferença, a grandeza de Shakespeare, nos coloque muito próximos de aspectos centrais do ceticismo. Bom, essas observações, tanto sobre o Emerson, sobre o Carlyle falando sobre o Shakespeare, elas são apenas um esboço do que eu gostaria de fazer com mais vagar, que é explorar os textos relevantes de Emerson sobre Shakespeare, mantendo sempre o Carlyle no pano de fundo. E, talvez, em outra oportunidade, eu possa trazer ainda um terceiro, a qual eu não tive tempo de trazer no dia de hoje, para esse canon perfeccionista do Cavel, que é, por exemplo, ver o que o Collaridge, o Botelho também falou, numa expressão do Collaridge, referindo às peças do Shakespeare, o que o Collaridge tem a nos dizer sobre o Shakespeare. É a parte ainda não concluída, vamos dizer assim, dessa minha tarefa. Eu espero que isso não tenha sido muito exótico para vocês, na verdade, é uma discussão dentro de uma outra discussão, a gente tem que presumir o que eu estou falando aqui, está tudo debaixo do guarda-chuva do que o Cavel fala sobre o Shakespeare, e não é sobre uma peça, ou sobre um aspecto, é sobre essa tese mais geral, de que ali nós temos uma antecipação do ceticismo cartesiano, a qual eu fui buscar tentativamente elementos no Emerson e no Carlyle. Muito obrigado. Alguém tem pergunta? Oi? Na verdade, eu tenho. Está ligado? Está ligado? Está ligado. Está ligado. Bom, eu tenho várias perguntas. Eu gostei muito, eu não acompanhei a outra discussão, de onde saiu isso, mas eu tenho uma espécie de tropismo entre a narrativa, o modo de apresentação, sobretudo no uso de modelos em filosofia da ciência e em estética. O uso de modelos, é claro, é um paradigma dessa aproximação, mas, digamos assim, a noção de... a proximidade das descrições em filosofia da ciência e em estética é enorme, e eu consigo enxergar a relação que você está fazendo entre o que você compreende, entre a interseção entre literatura e filosofia, como algo parecido, um exercício de hermenêutica e que autoriza a transição entre os dois domínios, e que, em um certo sentido, pelo menos para o olho letrado, quebra as fronteiras. E isso sem prejuízo de identificação ou sem ruína conceitual de nenhum dos lados. Mas eu queria... Eu não conheço esse trabalho... Eu conheço alguns trabalhos de Carvel, mas não conheço esse, mas eu acho o Carlyle um xarope. Eu não consigo compreender a referência a ele, se não como uma coisa anpassant. Eu não consigo... Até porque essa relação entre corpo e alma, sob todos os critérios, ela não é o problema fundamental do ceticismo. Ela é uma caricatura do problema fundamental do ceticismo. O problema fundamental do ceticismo é um problema de fundamentação. É esse como é a expressão, é como viver em um mundo sem fundamento. Como viver em um mundo cuja explicação disponível, ela não explica mais. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, que é o que retorna, como o colapso do ataque às faculdades cognitivas, ao fundamento do cristianismo, etc., como é que retorna o que é o sujeito nessa história. Nesse sentido, o problema do... A presença do Shakespeare... Eu acho muito interessante essa leitura da antecipação, acho muito razoável. O que eu queria entender são duas coisas. A primeira é... De onde vem essa noção de gênio e essa busca por isso? Porque, se nós pensarmos... Eu só estou pedindo para tu... É tipo, unpack, sabe? Desembrulhar esse pacote. O que é isso? Porque isso definitivamente está estranho do ponto de vista interno, filosófico. Isso é estranho para o século XVII. Porque, na verdade, se você pensa... O cogito é um sujeitinho, uma forma subjetiva, uma forma lógica, uma forma epistêmica. É algo muito mais modesto, que absolutamente tem um lastro ontológico fragilíssimo. De fato, ele é condição de reposição de uma ontologia possível, de uma nova ontologia possível, se for o caso. Então, o que parece é que eu consigo compreender, de um ponto de vista literário e hermenêutico, caveliano que seja, o uso dessa noção de gênio para dar conta ou para tentar descrever uma antecipação dessa expressão do ceticismo cartesiano, mas o que nós temos que conceder é que o ceticismo moderno é uma pessoa bem mais modesta do que é uma figuração de um gênio, em primeiro lugar. Essa é a primeira pergunta. A segunda é que... Por quê? Sobre o novo órgão, isso é o Carlisle que fala ainda, que menciona o novo órgão. Eu acho que tem uma coisa aí que é o seguinte, uma coisa é você buscar referências assim, nós temos mudanças ou coisas novas acontecendo na literatura, na filosofia experimental, na ciência, nos argumentos, no trazimento da indução e do experimento para o seio da filosofia, da nova maneira de fazer ciência, do novo método, etc. E também as técnicas, a reunião entre conhecimentos científicos mais modernos e a navegação, e a economia, e o novo mundo. Você tem tudo isso ao mesmo tempo acontecendo, é verdade, mas a noção de prática em Shakespeare, ou se associando, assim, meio por conta, a relação, a equiparação entre corpo e prática, digamos assim, que o Carlisle faz, a noção de prática em Shakespeare parece muito mais tributária de uma noção mesma de prática, de então, do que se você comparar, se você situar ela no esquema metodológico, no esquema de método do novo órgão, parece muito mais estar ali do que com a nova literatura, ou com o novo teatro, ou com o teatro que captou o espírito daquela época. Por que ele captou o espírito daquela época? Por quê? Aí eu acho que talvez você buscar um elemento, assim, do que é o ceticismo no texto de Shakespeare. Não, não, mas no texto mesmo, essa coisa, depois tu falas, aí eu não sei se é o Carlisle ou tu que fala, mas eu acho que é tu que fala sobre a noção de suspender o juiz, a noção de não dar um veredito, de simplesmente chegar, mostrar a peça e dizer assim, olha aqui, é isso aqui que eu tenho para mostrar para vocês, e não tomar exatamente um partido, e não sair, e garantir a ambivalência. Essa exposição, no certo sentido, ela é uma exposição eminentemente prática, e muito parecida com a exposição científica. Digamos, não estou dizendo que Shakespeare era um cientista, eu estou dizendo que o método de exposição, de ser o sujeito que está ali, e ao mesmo tempo buscar uma objetividade, na medida em que tu te retira, como faria um cético, e isso por si só, e não simplesmente o fato de alguém ter mencionado na época, ou seja, você tem um rastreamento textual de um testemunho de que aquilo estava ali fazendo. Mas como é que isso acontecia? Então, acho que isso me parece ser mais importante do que as coisas de Carl Irelson, porque sempre ele parece contaminado, faz muito tempo que eu li isso, mas de uma nostalgia, e nostalgia é uma coisa moralmente muito estranha. Então, tem uma suspensão assim, talvez seja meu cacoete moderno, mas eu tenho uma suspensão muito grande de nostalgia. Mas eu queria saber isso, eu queria saber sobre o gênio, que figura é essa, como é isso, e se isso é uma forma, se isso seria próximo de uma substância, desculpe pelo linguajar, mas o que seria o gênio? Eu não sei, eu estou perguntando assim, eu falo demais, mas eu não sei o que é. Obrigado, Catarina. É de fato, tem bastante coisa aí, eu obviamente não vou fazer justiça ao tamanho da pergunta, mas eu vou tentar dar algumas, atalhar alguns temas. Então, começando pelo negócio de, ah, bom, mas não seria mais fácil pegar, olhar os textos e mostrar, em que momento de uma peça você tem lá uma exemplificação do ceticismo? Claro, isso foi o que o Botelho fez, aliás, muito melhor do que eu, pegar e dizer, olha, veja que em vários momentos você acaba ficando ambivalente em relação a como julgar os personagens. Os próprios personagens entre si não são transparentes para eles mesmos, a gente nunca consegue enxergar o espírito por trás da ação, na maior parte dos casos, etc. Bom, o trabalho que o Botelho fez me salvou de ter que fazer isso de novo, quer dizer, ele já fez o serviço para mim. Eu já tinha visto esse serviço sendo feito em outras peças, como, por exemplo, no Otelo, onde o que está em jogo lá é um ceticismo sob outras mentes, a relação do Otelo com o Ades Demo é essa relação de, não enxergar na Ades Demo um outro, tanto que morre. Ou seja, o Cavell já mostrou os elementos na peça, etc., que podem estar configurando um ceticismo. O Botelho nos deu o exemplo de como é que isso pode funcionar no Júlio César. Ok, eu acho que isso é uma forma de fazer, eu já fiz isso em outros momentos. Agora eu fui buscar uma coisa, vamos dizer assim, evidências mais exteriores, vamos dizer assim, para o ceticismo, tentando achar isso em dois intérpretes. E faltou um terceiro, que era o Collard, que tem até mais a dizer sobre isso do que os outros dois, mas aí faltou a Folha e o Guiper, para escrever isso para o dia de hoje. Mas, bom, essa é uma aposta de um, na verdade, isso aqui é um projeto que está andando, porque eu vou levando muito devagar, de entender essas relações entre o drama Shakespeare perene no ceticismo, isso certamente eu não vou, não tenho prazo para terminar isso, então não estou com muita pressa, mas faz parte desse conjunto de investigações. Então, bom, e sobre esse negócio do gênio, é o seguinte, é claro que a noção de gênio, ela é usada pelo Emerson, nesse contexto, e pelo Carlyle, nesse contexto, com uma apropriação a partir dos textos do Kant, e a partir do que o idealismo alemão fez depois da crítica do juízo com esse conceito, que é o quê? Porque, na verdade, o que esse pessoal fez foi inventar o romantismo, usando o conceito de gênio como um suporte. E é óbvio que o conceito de gênio é muito mais robusto do ponto de vista ontológico, tem muito mais coisa e muita mais faculdade ali operando do que a noção magra de cógito, que você tem toda a razão de dizer que é um mínimo múltiplo comum, vamos dizer assim. O gênio é o contrário, o gênio é, vamos dizer assim, envolve toda a construção da experiência, envolve todo o recurso da imaginação, e envolve uma coisa ainda mais complicada, que é esse negócio de captar, essa capacidade de captar no ar uma tendência de uma época, um espírito de uma época, mas é assim que isso o gênio faz. Então, é óbvio que aí tem muito mais coisa operando do que pode suportar, por exemplo, um código cartesiano, que é um troço ínfimo, então você tem razão de dizer, mas que negócio é esse? E até é meio estranho você, vamos dizer assim, você usar essa noção para referir a esse período do século XVI, etc. Mas, bom, é o instrumento que esse povo lida, quer dizer, tanto o Emerson como o Carlyle estão trabalhando já, a partir, já com os resultados do que o idealismo alemão pós-cantiano, pós-critica do juízo, fez com o conceito de gênio. Então, você tem razão. Tem muito mais coisa ali do que a nossa vã filosofia imagina, pelo menos a vã filosofia cartesiana imagina. Mais alguém? Mais alguém? Fale. Muito obrigado, Eduardo. Foi ótimo. Te ouvi sobre autores que eu pouco conheço, mas eu queria te levar um pouquinho, te ouvir um pouquinho mais sobre essa relação entre filosofia e literatura. A mesma questão é sobre filosofia, sobre direito e literatura. Eu sou absolutamente seduzido, independente, dessa comunicação que há, o possível que a gente tenta fazer entre filosofia, o direito e literatura, e a gente como que enxerga espelhos, etc. Mas, estritamente falando, em termos filosóficos, é possível isso? Não são objetos diferentes? O método... Porque, em algum momento, tu colocou no início, independe do método. Estamos falando da mesma coisa. Bom, estamos falando da mesma coisa mesmo. O método é detalhe ou é o sustento dos saberes? Eu sou absolutamente fã de poder fazer leitura filosófica de textos literários, mas não sei o quanto é possível, ou quanta legitimidade há em fazer esse trabalho. Queria te ouvir mais sobre isso. Na verdade, assim, a maior lição que eu tenho do Cavel não é a ideia de que a gente possa fazer interpretações filosóficas de textos literários ou interpretações filosóficas de filmes. O que ele afirma é algo mais forte do que isso. Ele diz, olha, a literatura faz filosofia, o cinema faz filosofia. E essa afirmação do Emerson, vamos dizer assim, que eu li, e vou reler de novo que você vai gostar, que ele diz o seguinte, olha, ocorre que aquilo que ele, no caso Shakespeare, tem a dizer é tão relevante que a gente não precisa atentar para o meio utilizado. Ele diz, olha, é imaterial se isso que está sendo dito se dá numa forma de uma conversa, de uma oração ou de um código de leis. O Emerson fala, usando a common law como referência, ele diz, olha, tem pensamento cristalizado ali, tem filosofia cristalizada ali, num código de leis, assim como tem num drama do Shakespeare ou num poema do Dante, ou seja, então, de fato, eu, de minha parte, estou convencido que essas fronteiras, vamos dizer assim, são absolutamente difíceis de precisar. Estou dizendo, a filosofia é o que eu faço quando eu faço o quê, exatamente. essa ideia de que existe um método que é próprio da filosofia, por oposição ao método que é próprio do direito, ou por oposição ao método que é próprio da literatura, de ficção, isso é bobagem, isso absolutamente, se você levar a sério essas divisões, se você examinar, bom, então me mostra, onde é que está a diferença de método? Você não encontra, se você for rigoroso na investigação, você não encontra. Existem N explicações para isso, vamos dizer assim, por que essas fronteiras são, em última instância, porosas entre essas áreas de investigação. E é mais por uma acomodação, eu acho, institucional, da gente saber, bom, onde é que eu vou ensinar direito? Ah, vou ensinar direito na faculdade de direito. Onde é que eu vou ensinar filosofia ou literatura? Ah, vai para filosofia ou vai para letras, por exemplo. É mais por uma razão institucional, porque, do ponto de vista prático, do que está sendo feito, dos resultados que estão sendo obtidos aí, o pensamento está se expressando em todas essas áreas e as relações, elas são produtivas quando a gente imagina assim, não que a literatura está, ou o direito, ou o cinema, está ilustrando uma tese filosófica. Não, tem determinados filmes que fazem filosofia, tem determinados textos literários que fazem filosofia, e tem determinadas constituições, por exemplo, expressões materiais da lei que fazem filosofia, produzem filosofia. Então, eu acho assim, eu, pelo menos, de minha parte, eu sou ecumênico, eu não acho que exista, vamos dizer assim, uma razão metodológica para a gente traçar fronteiras muito nítidas entre essas coisas. e o Cavell, em grande medida, ele é um autor bastante outsider na academia norte-americana. Você imagina um cara, um professor de Harvard, dizer o que ele está dizendo, quer dizer, você dizer isso num ambiente onde a filosofia analítica é predominantemente, é a voz majoritária. É óbvio que ele é um outsider na própria academia norte-americana por defender essa tese. Quando a gente vai olhar o que é filosofia, as discussões metafilosóficas sobre o que é próprio da filosofia, a gente tem lá um conjunto de teorias para dizer não, pelo menos desde o Kant, o que é filosofia, o que não é filosofia. Só que eu acho que, quando a gente olha isso com granos sales, essas diferenças tendem a desaparecer. Posso? Não, concordo plenamente. Eu sou medievalista, essas distinções não existem. Agora, você diz, como você me mostra? O Shakespeare, se você pergunta para ele como você me mostra, eu não tenho nada para te mostrar. Essa preocupação é uma preocupação que não é a preocupação do espectador que pagou 30 pilhas de ingresso, pagou metade de preço porque é velho, para assistir uma peça às sete da noite, sei lá. Sim, entendi. Ele não quer, que tem coisa, tem, mas aí é uma leitura filosófica que a gente faz em cima da literatura, que o que ele está dizendo não é isso, ele está dizendo isso. Em tudo há pensamento, concordo, mas o problema é como você me mostra. A filosofia tem obrigação, se você diz alguma coisa e eu pergunto, como você me mostra, você é obrigado a me mostrar, senão você tem que juntar as suas coisas e fracasar. agora nas outras áreas, não sei se há obrigação de mostrar. A lei também não tem obrigação de mostrar, a lei tem obrigação de mostrar onde está a assinatura de quem mandou. Correto. Mas ele não mostra o argumento antes de ser lei. mas estava conversando e não vou me... Ok, ok. Eu vou pensar sobre esse negócio da obrigação da filosofia ter que mostrar de onde é que ela tira as suas teses, porque eu acho que, assim, tem muitos autores que a gente considera no cânon filosófico que se perguntar para eles, eles não vão saber essa resposta. Eu me lembrei de dois, rapidinho aqui, Nietzsche e Kierkegaard, por exemplo. Eles não vão saber responder isso aí, não. Assim, com essa exigência, toda. Mas eu acho que tem algo a ser pensado nisso, dessa exigência de mostrar de onde é que saem as coisas, que não existem na literatura e não existem no direito e que é uma obrigação do filósofo. Tem um ponto aí. Tem um ponto aí. Importante. Ok. Bom, minha gente, eu que agradeço a atenção de vocês, a paciência e que venha agora o próximo, que na verdade é sobre Gertrude Stein em abril. o próximo workshop sobre Vasculhando X, onde X é um autor literário. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.